Esse paraíso sempre foi um lugar muito comentado. Todo mundo próximo. Mas o encontro da Paula e do Daniel levou o fervo pra outro patamar. A Paula tá saindo com sacana que vai pôr a gente pra morar no meio da rua. Agora, além das belas paisagens, esse lugar oferece muito mais. Essa pode ser minha chance. Passeios por segredos de família. Ninguém pode ouvir. Ninguém, só você. Trilhas por mentiras complicadas. Eu já disse pra você que eu vou me separar. E mergulhos em águas perigosas. Eu vou tirar esse sujeito do meu caminho de uma vez por todas. Um sucesso de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Ótimo! Sejam bem-vindos ao Paraíso Tropical. Estreia nesta segunda a partir de 3 da tarde no Viva.